Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora. Mais uma vez a gente está fazendo o nosso programa nesse formato virtual, entrevistando as pessoas à distância, mantendo assim esse distanciamento social que é tão importante nessa época de pandemia. O nosso programa de hoje está super especial porque a gente vai falar sobre pets, os nossos bichinhos de estimação, eu adoro esse tema. E olha só, hoje a gente vai falar sobre os sentimentos desses bichinhos. Como será que eles se sentem quando os tutores deles se vão? Ou quando eles são abandonados? Será que eles sentem saudade? Será que eles ficam deprimidos? Enfim, é muita coisa para a gente falar hoje, Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Nesse primeiro bloco eu vou te apresentar a Gilcinha. Na verdade eu vou apresentar a Mariana Rosa, que é a tutora do Gilcinha. O Gilcinha é um gatinho que pertencia a uma senhora, mas ela foi mais uma vítima da Covid. Gilcinha ficou muito deprimido. E quem conta o resto dessa história para a gente é a Mariana Rosa. O luto dos tutores é invisibilizado muitas vezes. As pessoas não reconhecem quando o pet se vai, e a pessoa, o tutor, sente muito aquilo. Mas na maioria das vezes as pessoas não têm essa dor reconhecida. Mas você já parou para pensar como ficam os pets depois que os tutores morrem ou quando eles são abandonados? E vai contar para a gente uma história bem emocionante. Mariana Rosa, que está lá em São Paulo, que veio compartilhar com a gente a história do Gilcinho. Muito bem-vinda, Mari! Obrigada, Luísa. Obrigada pelo convite. Gilcinho foi um dos pets que ficaram ser o seu tutor durante a pandemia. E você foi a escolhida, né? O Gilcinho foi resgatado com outros cinco gatos. A tutora dele faleceu de Covid. E ele foi resgatado com outros cinco gatos no ABC logo ali no meio da pandemia, em outubro do ano passado. E eu comecei, eu me ofereci para dar um lar temporário para o Gilson porque ele não estava se adaptando ao lugar onde ele estava. A gente tinha colocado ele num hotel. A Andréia, que foi a pessoa responsável pelo resgate dele, colocou ele num hotel enquanto a gente não conseguia um lar definitivo. Só que ele estava muito sensibilizado, muito debilitado, não estava se adaptando. E aí eu me ofereci para receber o Gilson aqui em casa. Eu tenho outros gatos, todos resgatados. Então a ideia era ele se entrosar um pouco. E como é que foi a chegada do Gilcinho, né? Até o momento agora que eles que adotam a gente, né? Não, vou ficar aqui com a Mariana. O Gilcinho chegou numa sexta-feira em casa. A gente tinha se mudado recentemente. Falei, olha, eu vou me mudar e o Gilson vem junto. Já para casa nova, ele já começa dentro de casa. E ele chegou numa sexta-feira, no final da tarde, e eu perdi meu pai num domingo. Então a gente meio que aprendeu a conviver com esse luto junto. Eu lidando com a perda do meu pai e o Gilson lidando de uma forma super sensível com a perda da tutora dele. Porque ele é um gatinho extremamente sensível, extremamente carinhoso. E eu via muito que ele sentia falta da tutora, ele procurava por ela. Ele ficou muito sensibilizado. Até a expressão, a gente liga que ele tem uma carinha de desenho, mas é porque a expressão facial dele, a carinha dele, realmente mudou muito conforme o tempo foi passando. Ele estava muito abalado com a perda. Ô Mari, apareceu aí uma... É outro gato, é um gato bem esquisito. É a pipa. Você tem mais bichos em casa? Já tinha animais? Como é que foi também essa ligação do Gilson? Que eu estou vendo, já tem a pipa aí, né? É, ele e a pipa são mais ligados, assim. É, a gente tem outro... Ô, calma. Tá tudo bem. A gente tem mais quatro gatos. É, todos são resgatados. É, e os nossos gatos, eles estão acostumados com bichinhos mais sensíveis. Porque a gente faz no lar temporário faz muito tempo já. Então, eles estão acostumados a serem um pouco de guia. Eles são companhia pra esses bichos. A gente já tem uma quantidade grande aí de bichos resgatados, castrados e colocados pra adoção. Então, eles respeitam super o vento do Gilson. Acho que faz muita diferença a gente ter outros animais aqui. O Gilson gosta mais da pipa. Mas é porque ela chegou filhotinha e ele já estava aqui. Então, eu acho que ele acostumou com ela do jeito mais fácil. Mas eu acho que faz toda a diferença a gente ter outros animais. Não só porque a gente já tem mais fraqueja pra cuidar. Tanto pra ele se sentir seguro. Se ele vê a gente com outro bicho, cuidando de outro bicho, fazendo cair no outro bicho. Eu acho que ele se sente mais seguro de que ele vai ser tratado da mesma forma. Quais foram as estratégias que você usou pra que ele realmente ficasse à vontade? Porque ele teve uma regressão, né? Ele não se adaptou dele, não conseguiu ficar na casa dele. Teve que procurar esse outro lar. Foi difícil ele realmente encontrar alguém, uma família, que recebesse ele com toda essa regressão que ele apresentava. O Gilson, ele parou de usar caixinha de areia, ele parou de se alimentar. Ele tem hábitos de horários bastante diferentes. Por exemplo, o Gilson, ele é um gato completamente noturno. Ele dorme o dia todo, ele fica escondidinho o dia todo. Ele só sai de vez em quando. Enfim, ele é um gato mais noturno. Acho também por conta do espaço diferente, mas muito por conta dessa mudança de rotina dele. A gente tentou oferecer pra ele um ambiente mais seguro possível. E aí, o que a gente fez foi, a gente brinca que a gente criou o escritório do Gilson. Acabou apelidando ele de doutor Gilson. Porque eu sou advogada e eu trabalho com ele do meu lado. Eu trabalho no escritório, que é a casa do Gilson. Então, a gente chama ele de doutor Gilson por conta disso. E aí, ele tem o espaço dele. Ele fica lá durante o dia. Ele tem todo... A gente tenta respeitar. Ele não gosta de receber carinho. Ele ainda tá se adaptando ao espaço. Então, a gente deixa ele no tempo dele. Sempre dando muita atenção. A gente conversa muito com o Gilson. Ele adora ver TV. Ele ama documentário. Ele é novelê. Ele acompanha o Big Brother. Ele ama a TV. A gente passa muito tempo com a TV ligada. É só ele sair do cantinho dele que a gente coloca no documentário alguma coisa que tem uma narrativa pra ele poder acompanhar. Ele ama ver TV. Ele sai mais do escondidinho dele. A gente colocou espaços pra ele se esconder, pra ele se segurar dentro de casa. Mas ele sempre sai mais quando a gente fala com ele. E eu adoro que a gente toque. O meu marido, ele toca o violão e aí ele toca pro Gilson. A gente fala que é hora da terapia musical do Gilson. Então, a gente toca um instrumento e canta pra ele. Ele costuma se movimentar mais quando a gente tá perto. A gente faz isso. Ô Mari, deixa eu te perguntar outra coisa. Luísa, você tocou nesse assunto da perda do seu pai. E, já que você abriu, deixa eu te perguntar. Você acha que vocês entraram numa sintonia dos dois terem perdido uma figura importante e acabou de ter esse reconhecimento e talvez por isso você não foi mais um lar temporário e passou a ser um lar fixo com o Gilzinho? Acho que com certeza, Luísa. Eu sinto muita perda do meu pai ainda. Ainda é muito recente. Mas ver o Gilson tristinho fazia com que eu faça. Não, eu preciso ficar bem porque eu preciso cuidar. E assim, os bichos que eu tenho em casa, que são todos os nossos gatinhos, eles precisam da gente. Então, foi uma força motriz pra mim saber eu preciso manter a rotina de Gilson. Porque o que mais transformou o Gilson, o que mais o deixou debertado com a perda da doutora anterior foi a perda do que ele conhecia como... que ele tinha como certeza, né? Que era o ambiente dele, aquela pessoa, a voz da doutora, a atenção da doutora. Então, a gente conversa muito com o Gilson. Eu falei muito sobre o meu pai, o Gilson. Inclusive, o meu pai se chama Gilberto. Muita gente ama ele de Gil. E aí, gente, eu brinco, eu falava... Eu conversava com o Gilson como eu queria conversar com o meu pai. Então, foi com certeza. Acho que a gente teve uma conexão muito especial também por conta disso. Acho que a gente se encontrou. Foi uma oportunidade que eu tive de ressignificar a perda do meu pai e colocar a minha dor num lugar que eu podia usar ela pra melhorar a vida do bichinho que tava se sentindo a mesma coisa do que eu, mas que ele não tinha com quem conversar. Ele não consegue falar, sabe? Então, foi um jeito... Eu acho que foi um jeito que o universo encontrou Gil e nós dois também. É, você acha que a dica pras pessoas, né? Que acabam tendo um bichinho que foi abandonado ou na situação do Gilzinho. É o quê? É paciência, né? É uma rotina, o que é que tem que ter pra que esse bicho, esse pet, ele consiga se readaptar, se reabilitar emocionalmente. Olha, Luiz, aqui a gente estabeleceu três pilares pra reabilitação do Gilzinho. A gente é muito sério com isso. Primeiro, a rotina, que a gente tem uma rotina super fixa com o Gilzinho pra ele saber exatamente o que vai acontecer, não ter surpresas e também se sentir seguro. Então, a gente tem um horário adequado de alimentação dele. A gente passa um tempo todos os dias com o Gilson. Mesmo que ele não interaja diretamente com a gente, a gente fica no mesmo ambiente, a gente conversa com ele, a gente toca pra ele, a gente ouve música com ele, a gente vê TV com ele. Então, a gente tem um horário todos os dias com o Gilson. E a segunda é respeitar o espaço. E isso é uma coisa que eu sinto muito no meu luto também. Que a gente acaba falando um pouco sobre luto e respeitando e tentando passar por cima de coisas que levam tempo pra acontecer. Então, eu tenho o Gilzinho, agora ele sai durante os dias, de vez em quando, do buraquinho dele. Ele vem perto da gente. Quando a gente tá dormindo no escritório, ele fica perto, olhando. Ele tem uma relação ótima com a Pipa, que é a cachorra que a gente adotou recentemente. Então, a gente cria oportunidades de ser feliz. E a gente espera que ele consiga aproveitar do mesmo jeito que eu tenho certeza que as pessoas ao meu redor, os meus amigos, a minha família, fazem a mesma coisa comigo. Eles criam oportunidades pra que eu possa conversar, que eu possa falar, que eu possa passar por essa situação. E é isso. Eu acho que é isso. A gente tem esse cuidado e é isso que a gente faz comigo e faz com ele também. Ô, Mariana, que história linda. Eu poderia passar aqui horas e horas conversando mais com você. Ah, esse é um prazer. Mas eu fico muito feliz de você ter compartilhado conosco a história da Mari e do Dr. Gilson. Do Dr. Gilson. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais, de repente, seus contatos, pras pessoas que tiverem curiosidade de conhecer mais e poder ter você ali, né? De repente, como uma bússola pra guiar elas num momento em que elas também estiverem numa situação a qual você também passou. Eu tô super ativa nas redes. A minha arroba é Outra Rosa. E eu tenho uma hashtag pra colocar só fotos e informações do Gilson, que é o Update Gilson. É o jornal diário do Gilson. Todos os dias tem foto, tem vídeo, tem narrativa. Eu sempre volto o que tá acontecendo com ele na hashtag Update Gilson, tanto no Twitter quanto no Instagram. Música Não sai daí que depois do intervalo você vai acompanhar um bate-papo com Maria Mendes, ela que é veterinária. Música Então, como cuidar, como tratar, como fazer uma reabilitação emocional desses bichinhos que foram abandonados ou que perderam seus tutores? Como é que será que isso funciona, hein? Quem explica pra gente é a veterinária Maria Mendes. Música Engana-se quem pensa que bichinho de estimação nos nossos pets não sentem depressão, não sentem a dor do abandono, não têm sentimentos tais como a gente, né? Pode até não ser igual, mas há, assim, uma grande semelhança. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente? Maria Mendes, ela que é estudante de veterinária, tá lá em Uberlândia, no interior de Minas Gerais e vai compartilhar um pouco do conhecimento dela aqui conosco do Vida Saudável. Muito bem-vinda, Maria! Olá! Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder falar com todo mundo. Maria, não é igual, né? De repente, a dor não é igual. Mas é uma semelhança assim, não há? Tem semelhança. A gente não sabe até quando, até onde os animais têm a capacidade de cumprir, de sentir saudade um do outro. Mas a gente sabe que os animais, eles têm um comportamento, eles não são animais solitários, né? O cachorro, principalmente, não é um animal solitário. Então, eles têm, a gente sabe que eles têm a capacidade de sentir a falta. Principalmente, porque tem a mudança na rotina, eles têm os hábitos deles e o costume de ter ali uma convivência. Agora, falar, saudade, o cachorro ficou com saudade. A gente não sabe o que é o certo, mas que dá muita diferença na vida deles. Isso dá e eles sentem a ausência. É, mas assim, saudade, ah, não sinto saudade. A gente pode, eu posso aqui apontar para você milhões de exemplos de bichos que deixaram de se alimentar, né? Quando ficaram longe dos seus tutores. Isso não é saudade? É, e não é. Porque a gente tende muito a humanizar o sentimento dos animais. Então, a gente me fala, ah, tadinho, tá com saudade. Mas ali que teve uma mudança. Porque quando a gente fala em estresse, o termo biológico de estresse, é tudo que tira ali da zona de conforto. Então, estresse térmico, tá? Com muito calor, muito frio. Estresse ambiental, você tá num ambiente que te tira da rotina e você não consegue conviver bem com aquilo. Então, tem muito, é muito comum, inclusive, animal que só come se o tutor estiver perto. Animal que só fica calmo se a pessoa estiver em casa. isso acontece muito. E é pela ambientação deles, é por isso que quando a gente tá educando um animal, a gente não pode deixar ele tão dependente de uma pessoa. Ele tem o mestre principal que ele obedece, mas a gente tem que sempre acostumar ele com outras coisas e outras pessoas, principalmente. Vamos falar sobre os sintomas? Como é que a gente pode identificar que aquele bichinho, ele tá passando por algum tipo de estresse, né? Claro que a mudança de comportamento, ela é bem visível. Mas talvez tenha alguns sintomas ali que a gente não consiga reconhecer logo que bate o olho. É super legal você trazer a gente falar sobre os sintomas dos animais, porque os distúrbios psicoativos nele são muito diferentes, eles se manifestam de forma muito diferente. Então, um cachorro deprimido, não necessariamente ele vai estar deitado, ele vai estar chorando, ele vai estar pra baixo. Tem animais que manifestam distúrbios de comportamento ficando muito ativos. por exemplo, uma das formas que eles manifestam estresse ambiental é aqueles cachorros que a gente vê na internet, que até viralizou ano passado o Chico, que comeu o colchão da moça todo. Então, isso é estresse ambiental. Se o animal tiver um enriquecimento ambiental adequado, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Então, assim, existem vários sintomas. Animal que começa a roer tudo, animal que fica muito reativo, qualquer coisa, ele rosna, ele avança nas pessoas, ele fica muito a risco. Animal que começa a destruir coisa que a gente usa. Meu cachorro mesmo, quando a gente adotou ele, ele destruía as minhas coisas. Ele não destruía do meu namorado, ele destruía só os meus chinelos. E aí, ele tem que começar a passear, principalmente filhote, principalmente filhote. Então, assim, qualquer mudança de comportamento do seu animal, tem animal que é mais quieto, tem animal que é mais agitado. Se teve uma mudança abrupta, você tem que ficar atento. Então, animal que começou a avançar nos outros, não avançava antes. Animal que começou a destruir coisa, não destruir antes, começou a arranhar, principalmente o animal começa a se lamber muito, se coçar muito. Aí você procura pulga nele, procura carrapato, leva para fazer o exame, não acha nada, é psicossomático que a gente chama. E aí, como é que a gente trata? Uma depressão, uma agressividade, essa mudança de comportamento nos animais? Eles tomam também um ansiolítico? Tomam. Clonazepam, deazepam, que é só o ribotril, essas coisas assim, os animais tomam. Tem pessoas, aí vai da linha que a pessoa gosta de seguir, das terapias alternativas, tem gente que dá floral para cachorro, trata com homeopatia, aí vai da pessoa, se ela gosta ou não, quem não gosta, não gosta, quem gosta, gosta, tem muita gente que usa. E aí, outras formas também de você tratar, mas assim, estou falando isso aqui, não vai pingar e botar na água do seu cachorro, não, pelo amor de Deus. Não, é sério, tem gente que faz isso, e as doses são diferentes, tem que ser com a indicação certa, que o seu cachorro tem problema cardíaco, igual o humano, se o cachorro tem problema cardíaco, você não sabe, mas tem gente que faz essa automedicação. E assim, até onde eu lembro, a gente só entra com medicação em casos mais graves, igual o humano mesmo, casos mais graves que outras coisas não funcionam. A gente sempre tenta outras coisas antes, porque do mesmo jeito que esses remédios causam independência em humano, causam no cachorro, e não que o cachorro vai, sei lá, ficar uma pessoa, um usuário de azepã, igual a gente que abusa, mas quando você tira, pode ter tremor, pode ter comportamento agressivo, etc. Então, os primeiros remédios são igual ao ser humano, terapia, terapia no cachorro. A gente tem que enriquecer o ambiente dele, entreter ele, passear com ele, às vezes só ficar junto, às vezes o cachorro fica muito sozinho, por isso não destrói as coisas, mas sim, tem sempre ir no veterinário antes, pelo amor de Deus. E o cuidado é esse, a atenção, é o carinho, acho que especialmente paciência, né? É principalmente rotina, com certeza paciência, mas principalmente rotina, igualzinho criança, uma criança sem rotina, ela vai ser assim, muito mais difícil de lidar, porque ela não tem horário para comer, come qualquer hora, não vê que tanto que come, é como de mais, como de menos, não tem horário para dormir, então não sabe que tanto você está dormindo, então não tem horário para nada. inclusive muitos cachorros que têm esses problemas, principalmente quando o tutor morre, ou abandona, o que é péssimo também, é ele não ter mais essa rotina que ele tinha, então assim, se você tem uma mãe, agora na pandemia, infelizmente morrem 3 mil pessoas por dia, e todo mundo, ah, que normal, e a gente não vê 3 mil pessoas por dia morrendo, mas morre, então assim, se você tem uma mãe mais idosinha, idosinha, um pai mais idosinho, e eles têm animais, já fica atento, quando você for na casa, eles perguntam, e o fulano, você passeia com ele, para saber como funciona, para não ser esse choque tão grande, mas o principal é colocar esse animal numa rotina, ter horário para comer, horário para brincar. A gente fala muito quando o tutor morre e o pet, ele acaba sentindo, mas por exemplo, quando o companheiro desse pet, seja um outro gatinho, um outro cachorrinho, morre, também eles tendem a ter esse tipo de comportamento? Tende, qualquer mudança bruta na rotina deles, eles sentem, então não só a morte de um colega, de um companheiro, mas a introdução de um cachorro novo, inclusive essas condições que eu te falei de sintoma, tem uma patologia canina que é psicossomática, que a gente chama sintoma psicossomático, é cachorro que começa a lamber a própria pata, lambe, 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 e na aula, se a gente tiver casos, casos mais extremos, que chega a chegar no osso, eles lambe até dar ferida, lambe a carne toda, lambe até chegar no osso, por comportamento compulsivo de lamber a pata, qualquer coisa que tire atenção, então se você colocar um filhote novo, às vezes isso pode acontecer, então você tem que observar, e tem todos os mais, se você quer adotar um animal novo, super recomendável, ah, não estou tentando de brincar com o meu cachorro, se você tem condição, principalmente agora na quarentena, pensar sempre se você tem condição, se você vai ter dinheiro para ficar com isso, se você quer adotar um animal novo, eu resgato muito animal, muito, nesses últimos três anos que eu resgato, já foram quase 200 animais doados, amém senhor? E é batata, a pessoa adotar o animal, eu aviso para ela, ela fala, tem adaptação, a pessoa fala, não, eu entendo, dá uma semana, me devolve o cachorro, eu firo pegar de volta, não estou nem aí, e doar de novo, que a pessoa devolveu, mas inquieta, adaptação, ela acontece, tem cachorro para dar bem de primeira, mas é qualquer coisa abrupta, é meio repetitivo até as coisas que eu falo aqui, mas qualquer coisa abrupta é que mude, então, introduzir um animal novo, é a chegada de uma criança, às vezes o cachorro não ataca, mas ele mesmo começa a apresentar sintomas, um companheiro que morre, uma pessoa próxima que morre, um passeio que ele fazia antes, ele não faz mais, mudou de um apartamento para uma casa, mudou de uma casa para um apartamento, mudou de cidade, é ele passear em tal lugar, agora não vai mais, é bizarro, hoje em dia, o tanto de conhecimento que a gente tem de compreender como os animais sentem as coisas. Pois é, e sentem muito, a gente sabe. Maria, para terminar, dica de ouro, para a gente ficar de olho, de repente, para aquele bichinho, que perdeu o seu tutor, perdeu o amiguinho, o que seria? O que a gente tem que observar? O animal como um todo, é observar tudo, alimentação, pelo, dente, lambedura, o que ele está roendo, o que ele está comendo. Eu mesma tive um caso de um pug, que a gente tinha quando era criança, que ele era muito ligado com o meu avô, quando o meu avô morreu, os pugs, eles são pretinhos, assim, na frente, né? O meu cachorro tinha dois anos, meu avô morreu, quatro dentes dele caíram em um mês, o pelo dele inteiro começou a embranquecer, começou a sair um tanto de tufo de pelo dele, e aí, uma coisa muito importante, leva seu cachorro no veterinário, não pesquisa no Google, porque no Google você vai achar dermatite bacteriana, você vai achar problema de dente, você vai achar mil coisas, e às vezes, é psicológico, se não tiver um exame, quando o veterinário pedir o exame, gente, faz o exame, antes de eu fazer faculdade, eu falava, nossa, faz o exame no veterinário, o veterinário não sabe nada, só no exame, sim, porque sem o exame, não deve ter certeza, então faça os exames que o veterinário pedir, porque a principal doença, acho que a doença que mais acomete cachorro no Brasil hoje em dia, são as doenças do carrapato, e um dos sintomas, o principal sintoma da relíquia, que é uma das doenças do carrapato, é o cachorro ficar triste, ok? Que é o cachorro para de comer, fica deitado, você olha para o cachorro, você fala, nossa, o cachorro está deprimido, e às vezes é a doença do carrapato, porque ela causa anemia, então levar o cachorro no veterinário, observar ele, ele não comeu um dia, um dia é ok, às vezes ele não quer, agora a partir de três dias o seu cachorro está apresentando sintoma, leva no veterinário, observa boca, alimentação, pelo e comportamento. Queria interessar suas redes sociais de repente, para o pessoal que está aqui, o pessoal que está aí, que assistiu o nosso programa, puder acessar, você e poder compartilhar mais o conhecimento que você trouxe aqui para a gente hoje. Meu Instagram é mariavmfc, de Vitória Mendes Félix, e meu Twitter é arroba mariamendesved, normal, tudo junto. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia, se quiser deixar algum recado, fazer alguma crítica, sugerir algum tema, acessa a gente lá no arroba Vida Saudável TVAL ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o arroba Vem cá Luísa, tá bom? É isso, próxima semana tem mais Vida Saudável, use máscara, não esqueça o álcool gel e até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho